Os patinhos estão lá Olha os patinhos lá Que gracinha Vem das rodas dos caminhões Olha os patinhos Olha os patinhos Aí os patinhos Você acha que no meio de caminhoneiro Não tem nem patinho? Olha que gracinha A natureza Olha a natureza Olha o patinho Está vendo que gracinha Vou mostrar para minha netinha O patinho andando No posto de gasolina no meio dos caminhoneiros Olha que gracinha Lá vai ela Mamãe patinho Com seus filhotinhos Uma empurracharia Vou encerrar aqui